Oi gente linda desse canal, hoje eu vou gravar um pouquinho sobre a alface hidropônica, beleza? Vou mostrar pra vocês alguns processos aí e já chega deixando like, comentando aí, compartilhando os vídeos pra dar uma força pro canal aí. E é isso aí, bora pro vídeo. Na estufa, ela é grande, ali fica a caixa d'água que joga água lá, porque é hidropônico que não tá implantada na água, né? É aqui, são os processos, que é quando eles mudam, elas ficam aqui. A água cai aqui, por um bico, não é por gotejamento não, é por coisa mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a água. Aqui elas mais grandinhas, aqui já elas enormes, prontas pro consumo e todas caindo água. E aqui eles preparando mais um espaço pra plantar mais. Tem um monte de fio no chão, um perigo de pisar. Piquem, ó. Aqui o pacote velhão, aqueles tis. Zé Maria, ali embaixo tem uns bicos que não tá saindo água. Volta lá pra onde eu coloquei vocês. Aquele azul lá tem uns bicos que não tá saindo água não. Vai, fica lá na terrinha dura. Olha que legal, gente. Como é legal. Tem que aguar, estranho? É um processo novo pra tonta. Essas aqui são de outras qualidades. Da folha lisa. E ali são elas roxinhas. Meia roxa. Totalmente roxa. Vou fazer um 380 pra vocês dar uma olhada legal, beleza? Tô indo, Dudu, uai! Ai, que legal. Aqui tá até perigoso a gente andar, uai! Encostar nelas. Tchau, oi! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto